Música O projeto de lei que cria um programa de assistência especializado em epidermólise bolhosa recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas da Comissão de Constituição e Justiça e agora vai ser votado pelos deputados em plenário. A proposta de legislação sobre o tema foi sugerida pela mãe do menino vascaíno Guilherme Gandra, o guia de 9 anos, que ficou conhecido em todo o país depois de passar 16 dias em coma por causa da doença. A epidermólise bolhosa faz parte de um grupo de doenças raras, não transmissíveis, com causas genéticas ou autoimunes, que provoca bolhas na pele, gerando dores e limitações. Através do aplicativo Legislaqui, a mãe do menino Gui sugeriu o projeto de lei. A proposta determina que o poder público ofereça atendimento especializado para os pacientes, fornecendo exames, curativos, medicamentos e coberturas médicas. Além disso, os pacientes podem ser beneficiados com uma pensão especial. Sendo aprovado em plenário, o projeto receberá o nome de Lei Gui. Esse projeto prevê um programa especial do governo do estado para tratamento na rede pública, criar uma unidade de referência no tratamento e também dar uma assistência às famílias, além de outras questões que envolvem plano de saúde, regras próprias. É um programa bem amplo que visa dar o tratamento a essa doença rara, que é um marco. É a Assembleia Legislativa saindo na vanguarda. Fica aqui o parabéns a todos os deputados, às comissões envolvidas. E é essa importante ferramenta, que é o Legisla Aqui, que foi o canal pelo qual a mãe do Gui falou conosco e vai virar lei com a maior brevidade possível. Entre os 42 projetos analisados pela CCJ, receberam parecer pela constitucionalidade propostas em defesa dos animais. Uma delas, de autoria do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, é a que cria um cemitério e crematório gratuito para animais. Nós definimos uma questão aqui constitucional, que nós, deputados estaduais, o Parlamento Fluminense, tem a capacidade de legislar sobre a pauta, porque a causa animal está atrelada ao meio ambiente. Então, isso passa a qualquer discussão, seria competência municipal ou federal. Nós aprovamos hoje, não só o projeto que cria o cemitério para os animais, o cemitério público, mas também aprovamos outros projetos que, por exemplo, o impedimento de que condomínios coloquem nas suas convenções raças variadas, genericamente, dizendo que não pode ter animal no prédio. Então, a gente, baseando a tese no direito animal, a gente defendeu que a Assembleia Legislativa é competente para avaliar a matéria. Então, mais uma matéria relacionada ao direito e à causa animal aprovada na CCJ, que vai ser aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. E o Estado também pode ter um programa de conscientização e incentiva o diagnóstico e tratamento precoce do retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos. A proposta do deputado Vinícius Cosolino foi considerada constitucional pela CCJ. O retinoblastoma, se diagnosticado no início, ele tem praticamente 100% de chance de ser curado. Ou seja, o diagnóstico precoce salva vidas e salva também a visão de crianças até 5 anos de idade que podem ser acometidas, aliás, que são as principais pessoas acometidas por esse tipo de câncer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho